Hoje que eu conheci, pouco depois, né? Pouco tempo depois, né? Quer dizer, um alô muito especial ao clã Perlingeiro, ao Companhia Limitada, ou Sociedade Anônica. Ao Papai Ayrton, aquele abraço que você vem. Inclusive, você cantou muito no programa do Papai. É isso mesmo. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu ouvia no Almoço com as Estrelas, filando aquela boia, aquela coisa toda. Perfeitamente. E ganhei muitos presentes também no programa do seu pai, né? Alô, Ayrton. O Papai gostava de dar presente, né? Gostava. Televisão. Uma televisão, Bruno Sérgio Morel. É um negócio, é isso. E ele atacava de bruto legal, aquele negócio. É isso aí. Meu querido Jorge Benjó, com o microfone, então, vai ficar beleza. Primeira pergunta para o nosso filho Sérgio Murilo. Meu amigo Sérgio, eu sei que você, além de artista popular, que foi no Brasil, foi internacional também. E o seu trabalho, eu sei que foi maravilhoso. Eu queria saber, embora o Chará já disse tanta coisa aí do seu começo, mas quando foi que você começou e com que música? Eu agradeço muito a sua opinião especializada sobre a beleza do meu trabalho. Foi uma coisa que eu fiz com muita espontaneidade, viu, Jorge? Bem Jorge, bem Jorge. E devo dizer que é uma grande honra, e você sabe disso, porque você é um dos artistas mais famosos da Europa, eu que morei na Itália durante vários anos, eu posso constatar isso. E acho que é sempre, no meu caso, é sempre a intuição, a espontaneidade que são fundamentais para que eu desenvolva um trabalho artístico, porque é preciso que haja, no meu caso, emoção, sentimento, eu preciso gostar, eu preciso sentir para então criar em cima daquilo. Quer dizer, eu acho que isso é mais importante para qualquer artista, né? Esse intuitivo, como eu, assim como eu. E ele perguntou como é que você começou a carreira, o início da minha carreira? O início da minha carreira foi em programas infantis, eu antes de gravar meu primeiro disco, eu fiz... Foi na Xuxa não, né? Não, a Xuxa eu acho que já era nascida nessa época, mas ela não confessa, né? Mas de qualquer maneira não existiam muitos programas infantis e eu acho que eu fui, assim, um selecionado garoto, ainda devia ter o que, nove, dez anos, para apresentar o primeiro programa infantil, depois do Clube do Guri, na televisão carioca, que era na TV Rio. Gente importante o nome do programa, com Sônia Miller, que depois se tornou atriz também. Depois dessa época infantil, eu tive a honra de participar de dois filmes com o Watson Macedo, um como uma participação, assim, de... quase que figurante, mas com texto, e o outro um dos principais papéis do primeiro filme de rock brasileiro, que se chama Alegria de Viver, que é uma grande honra para mim lembrar isso. E seria melhor ainda para mim se eu conseguisse rever algum dia em vídeo, ou alguma reprise, né, que nunca mais eu vi esse filme. Depois eu fiz um outro filme, mas só uma participação como cantor, que é um dos primeiros filmes coloridos, Matemática Zero, Amor Dez, mas aí eu já gravava discos. Ok, muito obrigado. Olha, queria fazer uma ressalva também para o Jorge, o Xará. Eu também filei aquela boia do teu pai. Filou, foi grande? Eu também filei aquela boia. E naquela época a miséria não tinha capaz da vida. Mastigando com as estrelas. Esse Xará não é brincadeira, não. Minha querida Sandra Barsotti. Eu quero dizer ao Serginho, que eu também compartilho da mesma alegria dele. No caso, se eu te reencontrar aqui, foi uma surpresa para mim, né, realmente foi. E mais uma vez o Jorginho, né, parece que eu sou do cordão do puxa-saco do Jorginho, mas não é não. Mais uma vez a família Perlingeiro proporciona esse prazer para a gente, né. Ele acabou matando a pergunta que eu ia te fazer, que era sobre o seu lado cinematográfico, né, a gente lembrar um pouco. Pena que a gente não trabalhou, né, nessa época. Mas eu assisti o Matemática... Como é que era? Matemática Zero, Amor Dege. Matemática Zero, Amor Dege, Carlos Hugo Cristo. Agora eu te falo uma coisa, esse teu lado malicioso, eu não sabia dizer que a Xuxa já era nascida e não confessava. Porque eu tinha um aninho quando você começou essa carreira. E olha que eu tô passando a Xuxa no tempo, hein, Danás. Não, mas você poderia fazer perfeitamente o programa que ela faz com toda a glória e com toda a devacidade. Mas eu já tô entrando quase nos centavos de cadeia. Porque além de você ser uma das maiores atrizes do Brasil, você mantém a sua carinha de docinho, né, de divertido. Você vai acabar de uma coisa, porque eu conheço esse papo. Olha, agora eu não entregui mais, eu vou passar a bola porque eu tô toda derretida.